Bem-vindo, querido irmão, para mais um espaço das grandiosas revelações. Aqui, estudamos juntos, lemos juntos, passagens super importantes do Espírito de profecia para este tempo. E hoje, nós vamos ler uma passagem do livro Ventos Sinais, na página 160. Só poderá haver duas classes no futuro. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo de Deus vivo, ou com o sinal da besta ou de sua imagem. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo o mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou de outro do conflito. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, em receio de perder propriedades ou sofrer o pobre. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo. Nascer de novo. Criados novamente em Cristo. Mortos para o mundo. E vivos para Deus. São estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. É você, amado irmão, nascido de novo? Você está experimentando na sua vida diariamente o novo nascimento? Os que têm sido membros da mesma família são separados? Sobre os justos é colocado um sinal. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los, ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Citando Malaquias 3, verso 17. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus, unir-se-ão com um grupo de santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Agora veja este trecho muito importante. Ela diz, Muitos que não tiveram o privilégio que nós tivemos, entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Todos terão de esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Temos que ser sinceros, queridos irmãos. Nós recebemos muita luz e seremos julgados de acordo com a muita luz que recebemos. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Esta lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o homem viva de acordo com ela e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezaram encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante de tanta luz que Deus tem trazido a si, pergunto, como está sendo sua vida? Está você vivendo em conformidade com a luz recebida? Ou está você vivendo em desacordo com a luz que Deus tem trazido a sua vida? Este é um ponto para meditar. É um ponto para refletir. Vamos orar. Obrigado Pai, porque no tempo do fim, todos nós tomaremos partido em um dos lados. Nós queremos estar do seu lado. Queremos hoje aprender a ser fiéis na luz que nos concebeu. Queremos, Senhor Deus, ser verdadeiros cristãos. Tira a hipocrisia de nós. Faz-nos fiéis e verdadeiros. Oramos em nome de Jesus. Amém. O vejo na próxima edição das Grandiosas Revelações. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto